Vamos ver então, Helder, aí a pesquisa Datafolha, estou curioso, não vi ainda, estou aqui a ser surpreendido por você e ser surpreendido assim como os nossos 12.500 espectadores. Pesquisa Datafolha mostra Nunes com 27%, Boulos com 25% e Marçal com 19% em São Paulo, de acordo com a margem de erro, Nunes e Boulos estão empatados na liderança, Marçal aparece na terceira posição, diferente do que a gente mostrou ontem, o atual prefeito Ricardo do MDB tem 27% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, contra 25% do deputado federal Guilherme Boulos do PSOL. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12 de setembro, pelo jornal Folha de São Paulo, de acordo com a margem de erro, os dois candidatos estão empatados tecnicamente, o influenciador Pablo Marçal, PRTB, que antes estava empatado na liderança com a dupla, está isolado na terceira posição com 19%. O levantamento Datafolha foi registrado no TSE e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 10 e 11 de setembro, portanto, nos últimos dois dias. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. Então, aqui os números, Ricardo Nunes, 27, Guilherme Boulos, 25, Pablo Marçal, 19, Tabata, 8, Datena, 6, Marina Helena, 3, Ricardo Senesi, 1, Bebeto Haddad, 1, João Pimenta, 0, Altino Prazeres, 0, ninguém, branco ou nulo, 7, não sabem, 4%, somando aí, né, um total de 11% de gente que ainda não sabe ou que vai votar em ninguém, ou branco ou nulo, nem no Altino Prazeres, hein, porra. Porra, Altino que vai liberar o craque aí, galera, vamos votar nele, porra. É, olha só, ninguém, 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 ninguém prometeu algo tão rebuscado assim. Olha a sofisticação das propostas de Altino Prazeres. Pensem com carinho, vocês que não vão votar em ninguém, deem esses 11% para Altino Prazeres. Sim, e, Alder, demonstra muito aí essa pesquisa o tempo de TV, né? É, parece que tem um impacto. Tem um impacto grande, porque eu tava pegando um táxi esses dias, e, num trajeto de 50 minutos, eu ouvi três propagandas do Ricardo Nunes. Uma do Boulos e acabou, né? E uma da Tabata, talvez, mas três do Ricardo Nunes, né? O que demonstra aí a força, né? O que ele tem de minutagem aí na televisão e na rádio, né? Que ainda é um ponto importante aí para as pesquisas e para os eleitores, né? Então, a gente não é, eu não acho que é coincidência o começo aí da transmissão do horário eleitoral com esse crescimento do Nunes, com esse crescimento do Boulos e com a queda do Marçal, né? Que não tem nenhum minuto, tem zero minutos ali no rádio e na TV, né? Queria entender também se tem o segundo turno. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como mudou, Alder? Como é que foi do último para esse, da última pesquisa para essa aqui que o Datafolha mostra, tá? Aqui, aqui, 12 de setembro, você tem, deixa eu ver, intenção espontânea, aqui, ó. O Nunes com 27, na outra pesquisa ele estava com 22, cara, ele cresceu 5. O Boulos estava com 23, foi para 25. O Marçal estava com 22, caiu para 19. Então, você tem aí uma queda do Marçal e uma subida ali. Só que a pesquisa Atlas deu o Marçal na frente. A pesquisa Quest deu o Nunes, Marçal e Boulos em terceiro. E agora a pesquisa Datafolha dá o Nunes em primeiro, Boulos em segundo e o Marçal fora do segundo turno. Tá difícil, né, cara? Sim, as pesquisas são muito díspares, cara. Então, o que me parece, assim, um cenário de completo não saber o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, cara. Eu acho que não tem muito que... Não sei, Helder, como ler essas pesquisas todas, cara, que surgiram essas três pesquisas na mesma semana e com números tão distintos. É, a gente vive uma incógnita aqui em São Paulo, é o empate triplo. Lá em Fortaleza também a gente tem empate triplo. Em Goiânia também tem empate triplo. O que me parece aí uma tendência da eleição atual, né? Esses empates triplos aí que mostram o racha também. Não só dentro da sociedade, mas o racha dentro do bolsonarismo. Porque alguns nomes de direita estão dividindo os votos que eles teriam, naturalmente, que poderiam até fazê-los vencer no primeiro turno. Aqui em São Paulo está acontecendo exatamente isso. Nesse momento é torcer, né, para que a transferência de votos do Datena e da Tabata sejam suficientes para levar o Boulos para uma vitória. Não sei se será suficiente, mas vamos esperar o desfecho dessa eleição, que ainda tem quase um mês pela frente. A gente tem 24 dias de campanha ainda, né, até o dia do primeiro turno. E aqui em São Paulo tudo indica que terá primeiro turno e terá segundo turno também para decidir quem vai ser o próximo prefeito. E aqui um ponto-chave, Helder, que eu acho, da pesquisa, que é a rejeição do Pablo Marçal, que aumentou. Então está em 44%, brother. 44% segundo o Datafolha, que supera o Boulos, que está em 37%. Esse é um número muito importante para a gente situar aí o que vem pela frente. 44% não votam de jeito nenhum no Pablo Marçal. Tá? Então, você tem esse número aqui, ó, como mudou. Era 38, 34, 30. Quanto mais o Marçal aparece, a rejeição dele também aumenta. O Boulos se manteve, 35, 37, 37, 37. O Nunes que tem uma rejeição baixa. Porque se faz de bom moço, de trabalhador, né? Não faz porra nenhuma. É menos conhecido. Só de asfalto vagabundo aqui, de asfalto vagabundo nas ruas. É menos conhecido também, né, Bel? É um prefeito fantasma, né? A gente sempre falou isso. Como é que você vai rejeitar alguém que você não conhece? É, é um prefeito fantasma. E o Marçal disparou. Disparou em rejeição, Helder. É um ótimo sinal, tá? É um ótimo sinal que isso demonstra que as pessoas não vão, 44%, não votam no Pablo Marçal. Sim. É, aí você vê, né, o efeito que o Pablo Marçal causa no eleitorado. Quanto mais ele fica popular, mais as pessoas rejeitam o Pablo Marçal. E eu tenho certeza, eu não sei se tem esse dado aí, que o eleitorado feminino rejeita mais o Pablo Marçal do que o eleitorado masculino. Porque o eleitorado masculino gosta desse tipo de bravateiro. Todo eleitor do Marçal, que você conhece aqui em São Paulo, vai ser um cara que não tira o nome desses quatro horas por dia. É, porque o Marçal vai fazer mesmo, que vai dar um jeito isso daí, acabar com essa pilantragem aí. O cara é foda, não sei o que, Marçal, mano. Não sei o que, ele não precisa roubar, ele é rico, não sei o que. Você vai ver só, empreendedor, toma banho gelado, 5 horas da manhã. Marçal, caralho, porra, você é louco. Esse bônus aí vai invadir a casa dos outros. Aquele outro lá, ninguém nem sabe quem é. É do PCC, as creches lá da Zona Sul, meu. É o Pablo Marçal, cara. Botando esse cara aí, foda-se, mas vamos ver. Vamos botar o Pablo atorar, não sei o que. É o Marçal. É o dia inteiro essa porra, velho. Eu conheço um cara, mano, que é Marçalete. É o dia inteiro assim, velho. O dia inteiro, mano. O dia inteiro esse caralho, velho. O cara é obcecado por esse desgraçado, mano. É o tempo inteiro. O tempo inteiro isso, tá? Aí é insuportável. E é muito hominho, né? O hominho de cirurgia de reafirmação de gênero. O hominho do, né, vai empreender aí, tem negócio de trabalhar aí. Mesmo os caras que ficam esmungando pelos cantos da época do Jair. Não, esse aí é o cara que vai moralizar a política. São os mesmos caras, entendeu? E o cara fica obcecado. Só que mulherada, geralmente, né, repele esse tipo de discurso, arrogância, ignorância de um Pablo Marçal. Repele muito, repele muito o eleitorado feminino, o que é bom, né? O que é muito bom. Então, o Bolsonaro mesmo, o Bolsonaro mesmo, só fazer um adendo, que o Bolsonaro mesmo depois da pandemia, quando ele começou com aquelas grosserias, que as pessoas estavam doentes, cara, assim, de verdade, muita mulher que até votou no Bolsonaro em 2018, depois largou mão em 2022 e fez até o marido mudar de ideia. Porque teve gente que o parente morreu, que o vizinho morreu, que um amigo muito próximo morreu e largou de mão de Bolsonaro imitando a galera asfixiada, sem ar e falando, tô nem aí. É esse tipo de arrogância e grosseria, afasta pra caralho o eleitorado feminino. Mas afasta muito. A mulher que não é convicta, não é uma Carla Zambelli da vida, ela se afasta com esse tipo de postura aí. E aqui o Datafolha fez os recortes ali, né, de classe social. Vamos ver o que acontece. Nunes marca 27 entre os mais pobres. Boulos tem 21. E Marçal 13 aqui, entre os com renda de até dois salários mínimos, tá? Você tem Nunes com 27, Boulos 21. E Marçal 13, Helder, entre os mais pobres, tá? Aí vamos ver se tem outro recorte. O que é muito, né? O que é muito e assustador. Entre faixa intermediária de renda, Nunes marca 28, Boulos tem 25 e Marçal 23. É empatado ali. É empendedorismo, tal. Aí você vê três estratos da classe média de São Paulo, né? A classe média politicamente engajada, onde você tem servidor público, professor, jornalista, publicitário, que vai votar ali em peso no Boulos. Aí você tem o cara que vai votar no Nunes, que já é um cara mais tucanaço, e o brother aí do empreendedorismo, do bolo de pote, do coltismo, que vai votar no Marçal. Então, dá pra ver que a classe média em São Paulo tá bem dividida atualmente. Aqui, entre a classe mais rica, o Boulos tá na frente, Helder, com 34%. O Nunes com 23 e o Marçal 21. Tabata tem 9. Tatena tem 4. Esses são os recortes, por enquanto, que o Datafolha tá soltando. em tempo real aqui, Helder, se a gente tiver mais algum recorte aí de gênero, tá? De religião, a gente traz pra vocês até o final da live. A gente nem falou na Tabata, né? Nessa pesquisa, né, Helder? É, ela tá ali embolada com o Datena também, mas provavelmente vai ficar à frente do Datena, e eu acho até bem merecido que a Tabata fique à frente do Datena mesmo. É, merecido que ela fique, até pela campanha que ela fez contra o Pablo Marçal. É, a Tabata tem... Nunes 27, Boulos 25, Tabata 8. Sim. Tabata 8, Datena 6. Era 14, Helder. O Datena... Morreu, né? É, morreu. Morreu, e ele, segundo a Raquel Landim, gostaria de ser trocado. Agora, mano. Agora não pode mais existir, segura mais 24 dias aí. Em queda nas pesquisas, Datena perguntou se o PSDB queria trocar o candidato. Olha que situação, brother. Quem que vai votar no Datena? Ou é PSDB também, né, bicho? Candidato à Prefeitura de São Paulo chegou a perguntar ao PSDB se o partido preferia trocar de candidato. José Luiz Datena. Conforme a poróculu, na conversa foi um papo reto. Olha o nosso vídeo aqui. E ocorreu na semana passada, entre o ex-apresentador de TV e a cúpula do partido. Datena quis deixar o PSDB à vontade diante de sua queda nas pesquisas de opinião. No entanto, recebeu o respaldo da cúpula. Pô, pro PSDB, 6 pontos, tá ótimo, cara, atualmente. Tá ótimo, sim, certeza. O Marconi Perillo, o presidente da sigla, falou Datena tem todo o nosso apoio. A eleição está aberta. Não pro Datena. Não. A Tabata, quem sabe, ali, ganha um pouco mais de votos. Fica embolada com o Marçal, mas o Datena, meu amigo, não sei, né? Com o Marçal, com quem ficar em terceiro lugar, né? Tá em aberto ainda. Ó, o Datena foi de russo humano. Saiu de 19% de intenções de voto em julho pra 12% em agosto e 8% em setembro. E agora, 6% nessa pesquisa. A lei eleitoral permite a troca de candidatos até a próxima segunda-feira, Helder. Ah, tem essa possibilidade até segunda-feira? Tem. Ah, é por isso que ele deixou em aberto a vaga dele. Ah, tá doido pra voltar pra Band, cara. Cansou dessa brincadeira aí. Mas também, quem que o... Hã? Tá ganhando menos. Não tá? Não tá ganhando menos. Não tá ganhando, né, na verdade. Não tá ganhando, quer dizer. Não, então, não tá ganhando. Tudo bem que o cara é milionário, né? O salário que ele ganha já deu pra fazer a pós-orientadoria de seis gerações da família. Mas... Dinheiro esses caras sempre querem mais, né? Ah, claro. Ou poder, né? Ou poder, pelo menos. É, mas aí o que o PSDB pode fazer? Vai lançar quem no lugar? Sério, quais são os quadros de renome do PSDB em 2024? Eu puxei aqui a lista de deputados federais eleitos por São Paulo em 2022. E aí, o mais votado do PSDB é o Paulo Alexandre Barbosa com 170 mil votos. Você ouviu falar em Paulo Alexandre Barbosa? Meu amigo, Paulo Barbosa. Não, sério, bicho. Esse é o cara mais votado do PSDB em 2022. Esse talvez seja o quadro mais popular do PSDB aqui no estado, né? Não sei nem se ele é da cidade de São Paulo. Parece que ele é ex-prefeito de Santos, não sei. Mas aqui em São Paulo mesmo ele não é conhecido, né? Que quadro que tem aqui? Não tem quadro, cara. Tinha que ser mesmo alguém que viesse de fora, um apresentador, um funkeiro, um piloto de Stock Car, sabe? Qualquer pessoa, pessoa que tava na frente da penitenciária lá da Deolane, algum famoso, algum famoso. O Tiringa, tinha que ser alguém nesse nível pra disputar pelo PSDB. Porque não tem nome, cara. Não tem. Pode colocar o Exalci. Não, DF, né? Estou brincando, né? Não tem. Não tem, não tem nome. Não tem nome. É, estão falando de Santos, né? Esse brother aí que eu acabei de falar. Então, nem daqui ele é em Santos. Beleza, ele pode ser alguém aqui. Ele não é. É, PSDB. Foi de Olavo aí, viu? Faz tempo, né? Não é de se estranhar. E não é surpresa nenhuma que teria essa... Esses números aqui que eu acho que já são muito grandes pelo nome do Datena, que é um cara conhecidíssimo, né? Mais conhecido que o Datena, cara. Não vai conseguir ninguém mesmo.